Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da CPI das americanas, que terminou aprovar o relatório, mas a verdade é que não apontou culpado de nada. Vamos combinar? Eu também achei que essa CPI era uma coisa meio sem sentido. Primeiro que isso é um caso muito mais sério, muito mais técnico para ser investigado do que os senadores fazem. Os senadores fazem bem o papel político, o papel técnico de investigar as coisas acaba que não tem muita vantagem. E depois, porque, cara, você acha mesmo que o pessoal ia querer bater no Paulo Lima, que ajuda um monte de político ali? É lógico que o Lima soltou uma graninha ali, pronto, todo mundo acabou, não teve nada, foi sem querer. Ah, não, o que? Americanas faliu? Não, não pode, reverte aí a falência. Vamos entender esse assunto aqui, essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia lá, agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, é isso daí, acabou a CPI das americanas, estudou o caso da falência das lojas americanas, para quem não lembra, lojas americanas vinham muito bem até o ano passado e coisa e tal. Quando chegou no início desse ano, começo do governo Lula, teve uma troca de controladores lá na empresa, e o controlador novo logo pediu a emissão, falou que tinha problema, que viu umas inconsistências no balanço da empresa, na contabilidade da empresa, e aí depois disso o que? Aí o pessoal falou, não, não é nada isso não, é só uma inconsistência na contabilidade, não quer dizer que tenha falta de dinheiro não, mas aí rapidamente, poucos dias depois, o pessoal, é, está faltando sei lá quantos bilhões de reais lá, era alguma coisa referente a contrato de venda e coisa e tal, o fato é o seguinte, eu vou explicar para vocês o problema, o problema é o comércio no Brasil, o varejo no Brasil que está indo para o buraco, todas as lojas de varejo no Brasil estão indo para o buraco, eu não duvido nada que esse negócio da falência das americanas foi mesmo, o pessoal querendo encerrar o negócio, vai ter a gestão lá da massa falida, e pagar os funcionários e coisa e tal, mas no final das contas encerra a coisa, a verdade é que hoje em dia todo mundo compra pela internet, a loja física ficou um negócio que é só uma pessoa ou outra que de vez em quando compra alguma coisa, e esse pessoal está todo com esse pepino na mão, não sabe o que fazer com o varejo no Brasil, né, enfim, certamente teve problema contábil ali, agora não é a CPI que vai resolver isso, porque a CPI eu vejo ela como um bom indicador, né, de alguma coisa que tenha o governo envolvido, por quê? Porque os deputados e senadores, eles têm a capacidade de chamar a gente do governo, de fazer esse meio jogo político, né, fazer o jogo político e aí realmente conseguir informação. Isso aqui é um caso de mercado, ou seja, foi fraude, eu não tenho dúvida nenhuma, mas a investigação por pessoas especializadas é muito melhor nesse caso, né. E como eu falei, amigo, certamente os controladores sabiam desse negócio, é muito difícil imaginar que os grandes acionistas ali, que o Paulo Lima, aquele pessoal lá que, os três mosqueteiros lá, que eram os donos das americanas, e aliás são donos de mais um monte de empresa por aí, que está todo mundo preocupado com as outras empresas desse pessoal, no final das contas, é muito provável que eles soubessem de alguma coisa, mas esse pessoal, meu amigo, ajuda um monte de político. Paulo Lima, pô, tem a galera lá da Tabata Amaral e não sei mais o quê, tem um monte de gente que está aí na folha corrida desse pessoal, eles não iam botar esse pessoal em aperto. Vocês acham? Vocês acham que eles têm a coragem de botar a mão que alimenta eles ali em dificuldade? É lógico que não. Usaram isso daí até como uma forma de ganhar mais dinheiro, né. Aí sim eu entendo, né. Pô, Paulo Lima, eu preciso aqui de um dinheiro aqui para a gente poder tirar o nome aqui, para não ter problema e coisa e tal, e pronto. Resolvido o problema, né, é assim que se resolve tudo no mundo político, né. Lava a mão da galera que resolve tudo. No final das contas, aqui, o que vimos aqui é uma das coisas mais estarecedoras, o Brasil passou vergonha com a CPI da blindagem. É lógico que isso ia acontecer. Mas nunca que eu consegui botar um peixe grande como Paulo Lima na cadeia, ou sequer fazer alguma coisa com ele, botar ele lá para responder lá na CPI. Não, não é assim que funciona, né. Enfim, é isso que eu falo para vocês. É uma besteira esse tipo de coisa, gastar a CPI com esse tipo de coisa. Tinha coisas muito mais interessantes. Por exemplo, a questão do orçamento do governo brasileiro, que isso aí sim, né, esse arcabouço fiscal que não serve para nada, isso é criminoso, cara, esse arcabouço fiscal é criminoso. Então como é que o Congresso vai fazer alguma coisa? Foram eles que votaram essa porcaria, vai ficar por isso mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.